Música E aí, senhor? E aí, rapaz? Tu vai pra cidade? Vou pra cidade, vai Vou, me dá uma carona, rapaz Se tu quiser ir mais aí, eu te levo Vou na hora, rapaz Ó a moca de leão Ó, beleza? Tu não, beleza? Tu indo para a cidade tem uma carona não? Não, vou mais um rapaz aqui, meu amigo. Vou mais ele aí? É, vou mais ele. Ah, só que saiba, mano. Não deu de lugar. Não era melhor tu ter ido mais ele não de moto. Não, mas só vou mais tu ver. Aqui é melhor, vou mais tu ver. Tenho certeza. É, melhor aqui. O que não quer me levar, tu fala. Não, meu amigo, torre embora, tu que saiba. Bora, moço. Torre embora, então. Tá trocado aqui, ó. Não, é aqui, moço. Ah, é aqui, ó. Por aí, né? Oxentei. Um jumento, não tem isso. Ah? Um jumento. Eu não vou tentar dar de carro não. De carro, moço. Só tem um jumento, não é carro não. Que negócio de jumento, rapaz. Se tu tá de carro, moço. 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 Eu sou batido na moto, morro cara. Eu falei pra tu ir na moto, não quis ir. Você não aguenta a dor aí pra chegar na cidade não, moço. Então vai de pé. Rapaz, tu é muito... Ei, perdi meu tempo aqui. Ah, rapaz. Ei! Tchau.